Não foi falta de me avisar Não adianta mais me consolar Tá bonito Se fui eu que escolhi assim Não quer dizer que seja bom pra mim O tempo passa, mas eu vejo como nada mudou É, às vezes não consigo me entender Porque É, eu sinto falta, mas já não sei mais do que Se eu te amei foi de verdade Se eu chorei foi de saudade Foi saudade de você Se eu te amei foi de verdade Se eu chorei foi de saudade Foi saudade de você Simbó! Eu quero viver mais uns cem anos Pra reparar os danos E um dia te encontrar por aí Deixa eu fazer parte dos seus planos Pra consertar enganos É que eu tô aqui Cheio de alegria! Estamos de volta com o refrão E esta semana o nosso convidado é Tato, vocalista do Fala Mansa Tato, no bloco anterior você comentou sobre a fidelidade de vocês em relação ao estilo musical, ao forró universitário E aí eu queria saber de você se nesse tempo de Fala Mansa vocês receberam propostas pra de repente investir em um outro caminho, um caminho mais da modinha, digamos assim, que não fosse o forró Pois é, eu acho que no nosso caso a gente nunca parou de trabalhar a ponto de alguém chegar pra gente e falar, olha, vocês não querem tentar fazer isso aqui, né? Então, desde o início, por exemplo, eu tive a alegria e a honra de todas as músicas que foram trabalhadas ao longo dos 16 anos serem músicas minhas, autorais Isso é muito difícil, você conseguir chegar pra um diretor artístico, um produtor e que ele escolha a sua música Às vezes ele vai falar, não, então vamos colocar uma música assim, que é mais legal, pode gerar mais sucesso No nosso caso a gente teve sempre muita liberdade, graças a Deus, de trabalhar com o que a gente tinha, né? Desde o início É claro que chegam alguns momentos que, assim, mudança de gravadora, aí gera aquela pergunta Você não quer fazer uma carreira solo ou tal? E quando eu criei a Fala Mansa, eu entendi que a Fala Mansa era uma banda Eu entendi que a Fala Mansa eram quatro integrantes porque assim era pra ser Eu entendo os quatro integrantes da Fala Mansa como personagens, né? Até o meu próprio personagem na banda, vamos dizer assim, é o tato do chapeuzinho, é o tato, né? Com o figurino, né? Então, isso foi intencionalmente criado pra ser assim, serem quatro forças, né? Até porque o forró, ele sempre teve muito isso, principalmente na simbologia do trio, né? Zabumba, Triângulo e Sanfona, você vê que hoje, quando você quer simbolizar qualquer coisa nordestina Você tem aqueles enfeites, que é um triozinho, Zabumba, Triângulo e Sanfona Então isso, os personagens do forró são muito fortes E eu nunca quis acabar com isso Eu entendo que a Fala Mansa, ela é uma banda E que se eu tentasse fazer o mesmo sozinho Não geraria tanto simbolismo como gera ser uma banda Então, graças a Deus, a gente nunca precisou também usar de outras saídas pra nossa música A nossa música é essa há 16 anos A gente já falou aqui o quanto o Fala Mansa tem a preocupação de passar mensagens positivas Mensagens otimistas pras pessoas, né? E aí eu te pergunto, como é que você vê, como é que você avalia o cenário musical hoje? Ele tem deixado a desejar, em relação a músicas mais educativas Que tenham uma mensagem construtiva? Tem deixado, mas isso é comum Acho que não é um reflexo de hoje em dia Não é um reflexo do cenário nacional Aliás, é um reflexo bem do cenário internacional Se você analisar a música americana Eu só me preocupo Na posição de um músico, de um compositor Eu me preocupo porque eu entendo a música como parte da educação E a educação, não só a parte educativa mais didática Não só do vocabulário em que você usa nas letras Mas principalmente da mensagem positiva De você entender a música como um método de fazer bem as pessoas De passar o bem adiante De passar ensinamentos básicos como o amor ao próximo Passar ensinamentos básicos como a amizade Então, a música, ela talvez seja mais importante No intuito educacional, se você for pensar Do que a própria literatura Mas aí você pensa Poxa, mas educação, ela vem dos livros Mas quantos livros as pessoas leem E quantas músicas elas ouvem? Então, no nosso país, principalmente A música, ela toma uma proporção de importância muito maior do que um livro E se você não tem a educação presente nessas músicas Ou se você tem a deseducação presente em algumas músicas Isso acaba gerando um conformismo no público Que já espera isso de uma música Ah, a música, para ser legal, ela tem que ser polêmica Ah, ela tem que ter uma coisa engraçada Ah, ela tem que gerar alguma espécie de surpresa Então, acaba que você tira um pouquinho da importância educacional da música E isso me preocupa bastante Mas também, acho que me motiva Quando você vê isso acontecendo Mas você quer fazer o contrário Para que a balança se equilibre E o que você gosta de escutar nas horas vagas? Forró? Eu escuto pouco forró Apesar de, assim, eu escuto muito vinil E no vinil, acho que 70% dos meus vinis são de forró De Luiz Gonzaga, Dominguinhos Mas eu escuto muito rock and roll Muita música indie, que eu gosto bastante E desde pequeno Eu nunca fui muito fechado para novas musicalidades Eu sempre fui muito eclético Eu morei um ano na Alemanha Que me ajudou muito a conhecer outros estilos musicais E depois que eu voltei para o Brasil Eu virei um patriota musical, né? Porque eu estava com muita saudade E aí eu caí para o forró Mas sempre ouvindo muito música cubana Sempre ouvia muita salsa E muito preocupado, não no estilo musical Mas sim na qualidade que ele apresentava Então eu posso dizer que eu sou um forrozeiro como profissional Mas um músico, como produtor, compositor Eu gosto de escrever outras coisas também Porque está dentro do meu sangue musical Quais são os próximos projetos do Fala Mansa? Bom, a gente com esse disco Amigo Velho A gente saiu em turnê agora com um show novo E o show está muito bonito E acho que quando... Eu diria que desses 16 anos Está entre os três melhores shows da banda E eu queria muito transformar isso em um DVD Espero que para o ano que vem isso aconteça E principalmente rodar a estrada com esse show Que é um show que envolve não só a musicalidade da banda Com as músicas novas Mas também ele tem um monte de coisa relacionada Ao próprio cenário, à produção Que é bem bacana de ser passada adiante Espero que eu possa passar Tato, obrigada pela presença aqui no Refrão Muito sucesso com esse novo trabalho Muito obrigado, obrigado a vocês E passem o bem adiante O Refrão de hoje fica por aqui Obrigada pela sua companhia Se você quiser conferir este e outros programas Basta acessar tvjustiça.just.br Ou se preferir, mande uma sugestão com a sua música predileta Que a gente vai analisar aqui É só enviar o e-mail para Refrão.just.br Até a próxima semana Tchau Se inscreva no canal E no final vai ter amor e carinho É isso aí, o que eu sou Quebra-cabeças que ninguém montou Mas se quiser saber de mim Só não desiste antes do fim Pode juntar a pedra